E segundo dados do Instituto Nacional da Estatística, divulgados hoje, o ritmo de crescimento económico na percepção de confiança dos empresários cavo-verdianos cresceu no primeiro trimestre do ano, após mínimos históricos. De acordo com o indicador de clima económico, a ausência do turismo, a conjuntura económica desfavorável continua a condicionar a confiança dos empresários nacionais. O Inevance ainda que, apesar deste ritmo mais acelerado, neste primeiro trimestre de 2021, o indicador evoluiu negativamente face ao trimestre homólogo do ano passado. No setor do turismo, o motor da economia nacional, o indicador de confiança constatou que de janeiro a março se inverteu a tendência descendente dos últimos trimestres, dando sinais de recuperação, pés embora evoluindo negativamente face ao trimestre homólogo e indicando desta forma que a conjuntura no setor é desfavorável. Os empresários apontam a insuficiência da procura e as dificuldades financeiras como sendo os principais obstáculos do setor nestes primeiros três meses de 2021.